6h56, eu vou ao vivo com a Bárbara agora que está lá na novena de São José Operário. Muito bom dia novamente Bárbara, bota ela na tela pra gente aí ao vivo, mostrar aí que tem centenas de fiéis reunidos lá na Praça 14. Aqui é a novena de São José Operário. Glorificado seja o Senhor, Deus. Bárbara, daqui a pouco eu volto com ela. Manaus vai ter a oportunidade aí de mais uma vez prestigiar uma diversidade de flores, né, no cenário natural. É o Festival de Flores de Olambra, quem não gosta, hein, vem novamente aí perfumar e encantar a nossa cidade. A Samara Maciel é quem traz pra mim todos os detalhes, Samara. Exatamente, Mariana, o festival começa nesta sexta-feira e vai até o dia 6 de outubro aqui na Praça da Saudade. Todos os dias com entrada gratuita. Aqui no local vão ser montadas cerca de 30 barracas, já contando com o setor de gastronomia e sem contar com a área que está reservada para os brinquedos. Aqui no local vai ter uma equipe que vai estar reforçando a segurança no entorno da Praça da Saudade e os motoristas vão poder contar com o apoio dos agentes do Instituto de Mobilidade Urbana. Além da venda de flores e plantas ornamentais, a programação também conta com apresentações artísticas em formatos de saraus, workshops, apresentações de cantores amazonenses e muitas outras atrações. Volto com você, Mariana. Bacana esse festival, agora eu chamo a atenção dos doadores de sangue. O M1 está com estoque crítico e convoca aí com muita urgência voluntários de todos os tipos sanguíneos. Quem traz os detalhes desse convite para a gente é o Luiz Rodrigues. Exatamente. A Fundação M1 está convocando doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos para renovar o estoque e também atender a demanda de transfusão de todo o Estado. O estoque ficou crítico ainda nesse início de semana e o diretor disse que os motivos para isso têm sido os dias chuvosos e também os surtos da virose que cercou toda a Manaus. E olha só, você que quiser ser doador, você precisa ter entre 16 a 69 anos, estar bem alimentado e bem de saúde, além de comparecer à Fundação M1 com o documento e foto. E olha, esses tipos de doações são feitos lá na Fundação M1 de segunda a sábado das 7 às 18 horas. Então não custa nada você ir lá, dar uma passada e ajudar quem precisa de doação de sangue. Eu volto com você ao estúdio. Com certeza, Luiz. Obrigada. É um gesto de solidariedade. Eu encerro o programa de hoje já com imagens dos meus telespectadores. Muita gente que mandou as fotos para mim de vários bairros e dos municípios de Manaus. Vamos ver aí, vamos passando aí as fotos das pessoas que estão ligadinhas no 6 Horas Notícias com a gente aí desde cedinho, acompanhando nessa quinta-feira. Um grande abraço para você. A gente se vê amanhã às seis em ponto. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí